Depois que uma pessoa jogou uma praga sobre mim, eu vejo, Pai Francisco, a minha vida andando para trás. Saiba você que existem formas da magia entrar em nossa vida. A pessoa pode ir a um cemitério, levar seu nome, por exemplo, e as intenções escritas num papel ou num verso de uma foto sua, colocar num túmulo abandonado, isso atrasa a vida da pessoa. Mas nem todo mundo faz magia dessa forma. Muitas vezes a pessoa pragueja, coloca toda uma intenção direcionada a você e a partir daí a sua vida vai para trás mesmo. Como cortar isso? Tomando nove banhos de dandada costa, folha de eucalipto e casca de mexerica. Casca de mexerica, folhas de eucalipto e a semente dandada costa. Você vai precisar utilizar um intervalo de um dia entre os banhos. Não são nove dias seguidos, não. Pode tomar hoje, aí amanhã você não toma, toma no outro dia, no outro você não toma. Por quê? Porque são ervas extremamente quentes espiritualmente, a erva quente é aquela que quebra a demanda. E agirão no seu corpo pelo menos por trinta e duas horas. Isso quer dizer que você precisa dar esse intervalo pra ter o poder e ação da erva por inteiro. Você vai pegar e vai comprar... O dandada costa, ó, é essa raiz, é essa sementinha aqui, ó, tá? Você compra em casa de umbanda. Folha de eucalipto, você também compra em casa de umbanda. E mexerica, você pode chupar a mexerica e usar a casca. Pegue dois litros de água, ferva bem junto com o dandada costa e junto com a folha de eucalipto. Ferveu bastante, apaga o fogo e coloca um punhado de casca de mexerica. Tampa, deixa o fogo desligado. Quando estiver morno, coa e joga do pescoço pra baixo após o seu banho de higiene. Sequências de nove banhos, com intervalo de um dia em cada um desses banhos. Eu sou o pai Francisco Borges, te ensinei, te orientei sobre como quebrar magias, energias negativas que foram jogadas em seu caminho. No campo de descrição desse vídeo tem meu telefone e meu WhatsApp. Entre em contato comigo.